Bora na palminha da mão Senti que era paixão Quando eu te vi Não, linda, vai lá Logo eu me entendei Com teu olhar Dançando ao som do rupi Quando você me chamou Para dançar Nesses olhos eu vi Nascia um novo amor Ao som do rupi Com você dancei Vem que você também vai Poder encontrar onde ele estiver O amor vai surgir Ele vai te encantar É o poderoso rupi É o rupi É o rupi Te enfeitiçar O seu coração Cheiro verde vai tocar Vem a dança Que a festa vai começar Quando você me chamou Para dançar Nos seus olhos eu vi Nascia um novo amor Ao som do rupi Com você dancei Vem que você também vai Poder encontrar Onde ele estima O amor vai surgir Que ele Te encantar É o poderoso rupi É o rupi É o rupi É o rupi Obrigado.